Um supermercado foi alvo de arrombamento nesta madrugada. Pois é, Paulinho, são poucas as informações relacionadas a este fato, mas de ontem para hoje o registro que obtivemos que o supermercado que fica nas mediações da Vila Cidal, junto também ao centro da cidade de Iguatú, mais precisamente na rua José Santana Montenegro, aqui na cidade de Iguatú, onde esse homem, como é mostrado aí nas imagens das câmeras de segurança do próprio estabelecimento, é flagrado invadindo o local. Outro detalhe que chama a atenção é que ele possuía, ele possui, na verdade, um sistema de monitoramento de uma tornozeleira. Outro fator que pode, de alguma maneira, identificar até inclusive a localização no horário e na data, como é registrado na própria câmera de segurança, por volta de 2 horas e 34 minutos este arrombamento aconteceu. Não tivemos informações, Paulinho, que de fato foi elevado se algum valor que continha-se em um dos caixas deste estabelecimento, assim como também produtos do local e se ele, de alguma maneira, agiu sozinho ou acompanhado de algum comparsa. Mas o registro foi feito por essas câmeras e, de alguma maneira, o trabalho da polícia era facilitado diante dessa localização da tornozeleira, na identificação dessa tornozeleira eletrônica e o horário onde aconteceu, quando aconteceu este fato, por volta de 2 horas e 34 minutos da madrugada de ontem para hoje.